Mais uma mulher morreu após um procedimento estético no Rio de Janeiro. Uma estudante de enfermagem passava por médica para realizar as aplicações. Mariana Batista de Miranda foi presa em casa na manhã de hoje em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela é acusada de matar Fátima Santos de Oliveira, de 46 anos, após a aplicação de metacril nos glúteos. Segundo a polícia, estudante de enfermagem realizava esse tipo de procedimento desde o nascimento da filha, há cerca de três anos. Ela tinha por hábito atender as clientes sempre em casa. Mariana contou aos agentes que aprendeu a fazer as aplicações com travestis do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Ao longo destes anos, afirmou ter feito o procedimento seis vezes e que Fátima já estava na segunda aplicação. No caso dessa segunda aplicação, que é de um litro, a injeção onde é administrado esse tipo de farmáculo é de 10 ml. Ou seja, ela teria que tomar 100 injeções de 10 ml para conseguir alcançar a quantidade de um litro. O laudo da necropsia confirma que a morte foi causada pelo uso inapropriado do produto. Mariana agora vai responder por homicídio doloso. Ela assumiu o risco de produzir o resultado morte com relação a essas pacientes, pelo fato dela não ter nenhum conhecimento técnico, nenhuma formação. Esse é o quarto caso de morte em decorrência de um procedimento estético mal realizado só este ano no Rio de Janeiro. A bancária Lilian Calisto, atendida por Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. A modelo Mayara Silva dos Santos, que morreu após um procedimento nos glúteos e nas coxas. E a professora Ariana Ferreira Pinto, que depois de fazer uma lipo no abdômen e implante de gordura nos glúteos, com a doutora Geisa Leal, passou mal e também morreu.